Olá, Pimpolhos, tudo bom com vocês? Hoje, a Tia Gisela separou a folhinha de número 38. Essa folhinha aqui, primeiro vocês irão colocar o nome de vocês e a data. Vamos lá, Gisela. E essa folhinha é assim, se vocês quiserem, podem colorir cada cena dessa aqui. Vocês estão observando que cada pedacinho da cena tem um numeral em cima? Que número é esse aqui? Dois. E esse? Cinco. Um, três e o número quatro. Muito bem. O que vocês irão fazer aqui? Vocês vão montar esse quebra-cabeça, tá? Vamos precisar, ó, quem quiser colorir de Gisela ou lápis de cor, tesoura. Precisa muito cuidado, muita atenção e cola, tá? Vamos lá, eu vou começar a recortar aqui, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, eu recortei, ó, todos eles, tá? Qual é a brincadeira agora? Agora nós vamos colocar aqui, vamos colar nesse espaço aqui, de acordo com a sequência. Qual é o numeral que vem na frente, desses aqui? Muito bem, quem acertou o numeral um. Eu vou passar cola. E vou colar aqui, ó, no primeiro. Perfeitinho. Ó, colei. Depois do numeral um, qual o numeral que vem? Hã? Muito bem, o numeral dois. Vamos colar logo em seguida do numeral um. Depois do numeral dois, qual o numeral que vem? Muito bem, quem respondeu o numeral três. Deixa eu colar. Depois do numeral três, vem o... Qual o numeral? Muito bem, o quatro. Depois do numeral quatro, vem o cinco. Quando a cola secar, vocês podem colorir. Parabéns! Quero ver o de vocês, hein? Um beijo.